Ô Rick, você anda meio estranho ultimamente. Parece a traga que tá em outro mundo. É a garota mais linda da escola. Pena que ela não me dá bola, não. Ela passa e deixa um perfume no ar. Essa garota é minha namorada. Só que ainda não sabe de nada, não. Tô tomando coragem pra poder contar. Que um dia a gente vai se casar. A gente vai casar. A gente vai casar. E a mãe dela vai com a gente olhar. É a garota mais linda da escola. Pena que ela não me dá bola, não. Ela passa e deixa um perfume no ar. Essa garota é minha namorada. Só que ainda não sabe de nada, não. Pena que ela não me dá bola, 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 não. Amém.